Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de gostarem do vídeo, deixem um likezinho, comentem, sininho para receber as notificações. Se quiserem fazer alguma doação para o canal, o nosso QR Code está aí do lado direito, basta usar o seu celular para escanear o QR Code. Vamos lá, sexto episódio, bora lá! Boa aí! This one's about Super Irma, me! Não, não desconecta não, filho. Amor de Deus! O tome aí, viu? Conecta não, controle, pelo amor de Deus! Conecta não, não desconecta não, não desconecta não. Papai, meu controlezinho tá de zoeira com a minha cara, pera aí. Tem hora que ele faz essa frescura de se ficar se desligando, pera aí, deixa eu colocar outro kitzinho, aliás, deixa eu só inverter aqui, pera aí, pra se dar certo. As pilhas estão carregadas, eu carreguei elas e eu não queria usar o controle com fio. Mas se não tiver jeito eu uso com fio mesmo, não tem problema. É porque é ruim, ele fica desligando do nada. E não é todo jogo e não é toda hora, é um controle original, é bem estranho, viu? Back at you, creeps. Back at you, creeps. Deus é costinha, sem vergonha, viu? Olha os carinha fazendo compra no shopping, velho. É hora de ir embora! Caramba! Não dá pra moscar com esse cara não, velho. Caramba! 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 Back at you, creeps. Caramba! Isso vai me dar uma grande promoção! Ei, galera! O que está acontecendo? 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 abriu ali e aí você pode voltar nele tá vendo e aí ele vai falar o que precisava os três manchetes aí da menininha aqui encontrar os diários dela encontrei quatro dos cinco e aí aqui tem o Duverno que abriu agora encontrar cinco fitas VHS tudo dá ponto lembrando que se gostarem do vídeo deixem um like, se inscrevam no canal se quiserem fazer uma doação, nosso QR Code está aí na tela, estamos juntos e até a próxima